Bom, primeiro porque vocês estão aí reunindo todas as pessoas aqui da região que tem interesse em tecnologia, em desenvolvimento, isso pra gente é muito importante. Mas mais importante do que isso é que a gente, assim, pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de trazer o Facebook através da minha palestra, através dos engenheiros brasileiros que moram nos Estados Unidos, eles estão aqui hoje pra poder ajudar essa galera que está aqui na Campus Party a entender um pouquinho o que a gente faz, como é que é a nossa cultura e, de repente, até começar a estimular um pouco essa discussão de o que eles querem pra carreira deles, como é que eles podem evoluir na carreira deles. Então, pra mim, assim, muito mais importante até do que a localização é a gente poder trazer um pouco desse nosso conhecimento e compartilhar numa região tão importante que a gente sabe que também se dedica e também investe muito em tecnologia. Claro que sim. Bom, campuseiros, olha, foi um prazer enorme vir de São Paulo pra falar com vocês e espero que vocês gostem bastante e, olha, eu curti demais estar com vocês aqui. Valeu!